Olá pessoal, hoje o canal era uma vez vai contar para vocês a história bichos do jardim mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal em um jardim onde são cultivadas muitas plantas vivem muitos bichos vamos olhar alguns com curiosidade a minhoca tem a pele muito sensível o melhor para ela é viver em túneis que cava com a boca passear a noite ou depois da chuva o tatuzinho de jardim enrolado parece uma bola ele quer brincar? não, só quer se proteger na terra úmida ele se desenrola e com tantas pernas vai longe a joaninha tem duas asas duras e coloridas que cobrem outras duas asas bem fininhas cuide bem da joaninha, ela se alimenta de insetos que comem as plantinhas o gafanhoto salta longe com as suas pernas fortes tri tri é o som que ele faz quando esfrega as pernas nas asas esse bicho é um músico com jeito de atleta a borboleta quando jovem ainda é lagarta depois prende-se a um tronco e fica parada transformando-se enfim, desdobra as asas e voa que linda é a borboleta a abelha dança rebolando para indicar o caminho de lá, outras abelhas voltarão com o corpo coberto de pólen fim e essa foi a história bichos do jardim gostaram? um beijo bem grande pra vocês e até a próxima